Música Ah tá, então tem. Bom dia. Muito bom dia. Tudo bem? Quarta-feira nessa quarta-feira intensa da cidade de Manaus. São 11 horas de 15 minutos. Bom dia, Marcia Lesmar. Bom dia, Bruno. Conseguiu postar nossa foto? Consegui. Da agorinha só que tava vindo a vinheta e mandaram o Gato Junior. A gente entrou um pouquinho atrasado porque a gente tava tentando tirar uma foto e não conseguia. O Gato Junior tentou tirar, não conseguia. O Jonathan tentou tirar, não conseguia. O Rudy Vanley tentou tirar. Ninguém conseguia. Verdade. Aí no fim das contas deu tudo certo. Um ótimo dia pra você que tem do outro lado. Hoje tem agora premiado. Tem agora premiado? Posso ir logo pra lá? Vai logo, vai. Vem aqui comigo então. Vem, seu carinho. Vem lá, vai lá. Vem, vem, porque ela já está aqui. Ed, do sabor natural. Eita, quase eu dei o meu negócio. Tudo bem, Ed? Tudo joia. Tudo bem, bem-vinda. Obrigada. Hoje nós temos o nosso menu saudável, né? O que a gente já aprendeu hoje? Nós vamos aprender uma deliciosa lasanha de abobrinha. Dá pra mostrar aqui, Rudy Vanley? Super gostosa mesmo. Eita, que hoje o seu carinho vai atacar com tudo aqui hoje, esse negócio aqui. Né, seu carinho? Vai não? Vai? Ih, ficou calado. Ficou calado. Ele disse que sim. E olha, você de casa pode ligar pra participar aqui do nosso, né, agora premiado, 3307-3950. Você vai ligar e vai concorrer àquele almoço. Eu adoro comer lá na Ed Sabor Natural. É uma comida deliciosa. Você liga e participa. Você não vai dizer alô. Você vai dizer Ed Sabor Natural. Lugar de alimentação saudável. Tá certo? Repita. Você não vai dizer alô. Você não vai dizer alô. Você vai dizer Ed Sabor Natural. Lugar de alimentação saudável. Arrasou, bonita. Olha, que delícia, né? Olha, agora fica bem informado comigo? Agora fica bem informado? Vamos sim. Porque a Marcia já tem aí o melhor jornal na mão, né, Marcinha? Tá aqui comigo, olha, o nosso jornal em tempo. Olha aqui, em tempo. Tudo agora é a fusão do nosso jornal em tempo com o nosso agora, que ficou assim, olha, nesse novo formato, onde você tem todas as informações sobre política, cultura, economia, vê também muitas informações sobre saúde. E o destaque do nosso jornal de hoje é esse destaque aqui da vigilância em saúde. A vigilância em saúde alerta para os casos de chagas no açaí. Mais uma vez a gente vê aí casos de doença de chagas com contaminação via oral, ou seja, tudo leva a crer que é devido ao consumo do açaí. E esse destaque aqui, que merece aqui os aplausos para o nosso Amazonas, né? A gente vai trazer para você também no nosso programa da comunidade, o segundo caso no Brasil de sobrevivência de um paciente que desenvolveu a raiva humana, que contraiu a raiva humana. Você lembra daqueles casos de Barcelos que a gente trouxe para você, que está aí do outro lado? Que dois irmãos haviam morrido e estavam outros dois internados? Um em estado gravíssimo. Pois é, já saiu de perigo, ainda está em estado grave, ainda está em UTI, ainda está com traqueostomia, sendo atendido com todo o aparato de saúde que a gente dispõe, né? Que o serviço público dispõe para ele, mas ele está já fora de perigo. Vai ter sequelas, vai ficar com sequelas neurológicas, as sequelas físicas, mas a gente está trazendo essa informação, o quarto no mundo de sobrevivência e o segundo no Brasil. E esse é esse tratamento todo que foi desenvolvido, que foi feito aqui no nosso estado do Amazonas. Todas essas informações você obtém cedinho, por 50 centavos apenas. E também lembrando para você que tem do outro lado, que você pode obter essas notícias pela nossa plataforma digital, no www.portalemtempo.com.br. E você que tem do outro lado acompanhando aqui essas últimas edições, acompanha aqui o nosso programa nessas últimas edições, você também está acompanhando as notícias do nosso portal lá da redação. Então, o site para você ficar por dentro é www.emtempo.com.br e o nosso portal de notícias também traz notícias direto da redação. Tem notícias hoje direto da redação? Vamos acompanhar, roda aí. Olá, bom dia. Um motorista de Uber foi assaltado na noite de ontem. Ele pegou os passageiros em frente a um shopping na Cidade Nova. O destino seria o bairro de Santa Itelvina. Quando chegou no local, os suspeitos anunciaram o assalto e fugiram levando o carro da vítima. E ontem à noite também um taxista foi assaltado, mas desta vez na zona sul da cidade. Os assaltantes pegaram um táxi no bairro de Petrópolis e logo em seguida anunciaram um roubo. O motorista foi deixado no local e conseguiu chamar a polícia. E por sorte, diferente do caso do Uber, ele conseguiu recuperar o carro, que foi deixado pelos suspeitos em uma outra rua do bairro Petrópolis. E falta menos de um mês para o início do ano letivo. E ainda tem muito pai que não comprou o material escolar do filho. E agora, tá mais caro? O que o pai é obrigado e o que ele pode deixar para comprar depois? São muitas dúvidas, não é mesmo? Pensando nisso, nós convidamos a coordenadora de defesa do consumidor da Assembleia e o empresário Eric Lira para tirar dúvidas sobre a compra do material escolar. Vai lá no nosso Facebook pelo arroba em tempo oficial e tire suas dúvidas nesta entrevista que fizemos. Aproveita e vai no nosso site, noemtempo.com.br. É isso aí, pessoal. E até a próxima. Obrigada, Mara Magalhães, que trouxe as notícias lá do nosso itempo.com.br. E você que está do outro lado fica muito bem informado também aqui pelo nosso programa da comunidade. Vamos aos destaques de hoje. Homem identificado como Diego Santos Paixão é assassinado a facadas na noite desta terça-feira. O crime aconteceu na comunidade Mundo Novo, na zona norte da cidade. Você está acompanhando as imagens desse caso que daqui a pouco vai ser destaque aqui no programa da comunidade. E na zona oeste, Eduardo Martins Lima foi executado com três tiros na cabeça enquanto jogava bola em um campo de futebol no bairro do Nova Esperança. O crime pode estar ligado com o tráfico de drogas. Acerto de contas com o tráfico de drogas. Mais uma vez a gente vê esses crimes bárbaros acontecidos. Essas execuções com envolvimento com o tráfico de drogas. A gente também vai trazer para você na ronda policial. Homem é encontrado com as mãos amarradas para trás. E dez tiros pelo corpo. Mais uma execução que a gente vê aí. E sabe o que é pior? Segundo a família, o alvo dos bandidos era o irmão da vítima. Não era ele. Então a gente vê familiares sofrendo por causa do tráfico de drogas e pagando o pato por causa do tráfico de drogas. Bruno? Margem forte que nós estamos vendo aí agora. Foi feito aí hoje pela manhã. Que triste, né? Ali os familiares tirando o corpo do próprio ente querido do Matagal. Daqui a pouco a gente confere esse detalhe aí, esse destaque, essa reportagem direto com o Juscelio Paiva. E olha só, homem é preso, suspeito de utilizar um dispositivo eletrônico chamado de chupacabra, que permite o furto dos envelopes de dinheiro em caixas eletrônicos. A nossa repórter Priscila Gama foi e acompanhou ontem a prisão aí desse safado que tirava aí o dinheiro das pessoas, né? E foi pelo menos cinco golpes aí identificados pela polícia, Marcia. E olha, segundo informações do delegado, nesse caso que a gente vai mostrar hoje da Priscila Gama, ele aprendeu esse truque malvado, esse truque criminoso em São Paulo. É destaque que a gente vai trazer pra você que tá aí do outro lado acompanhando. E é um homem que já tem passagem pela polícia, que tem outros envolvimentos, inclusive suspeita-se que ele tem envolvimento com o tráfico de drogas também. É destaque de polícia que a gente vai trazer pra você. Mas não é só de polícia que a gente vive não, né, Grana? Ah, hoje tem coisa boa também, né? Esse quadro que já é sucesso na cidade de Manaus. Eu andando nas ruas, as pessoas já perguntam quando é que o Emerson vai vir aqui. Não acredita, Marcia? Todo mundo quer receber a visita do Emerson Salud. Todo mundo quer receber o prêmio. Apesar dele comer a comida de todo mundo, né? De ele sair cheirando a comida de todo mundo. Todo mundo quer o Emerson em casa. O quadro Na Minha Casa Agora, hoje. Vai lá pro Jorge Terceira, primeira etapa. Lá na Zona Leste. E claro que Emerson come a comida sim. Emerson cheira a comida sim. Só que eu vou dizer uma coisa. Eu vou dizer uma coisa. Cara, eu não tô gostando disso aqui não, mas tudo bem. Olha só. Eu vou dizer uma coisa. Engraçado que ele não traz... Ele só traz presente pra ti, né? Não. Traz pra diretora. Trouxe. Trouxe planeta. Mas pra mim não traz nenhum papel. É, não traz. Invocado isso, né? Não sei qual é o problema dele. Enioza, eu já posso dizer qual é a senha de hoje? É um problema dele contigo. Daqui a pouco a gente fala, é. Daqui a pouco a gente fala? Então, vamos manter o suspense. Vamos manter o suspense, né? Então, isso e muito mais você confere no programa. Então, chega juntinho. Chega, 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 chega. O programa da Comunidade, o agora desta quarta-feira, já começou. E a gente já começa o nosso programa da Comunidade trazendo notícias de polícia. Um homem foi preso suspeito de praticar roubos em caixas eletrônicos da capital. Ele utilizava um dispositivo eletrônico chamado chupa-cabra, que permitia o furto dos envelopes de dinheiro. Ou seja, os clientes iam até o banco, faziam seus depósitos dentro do envelope e ele chegava lá e conseguia retirar esse envelope cheio de dinheiro. Quem traz os detalhes pra gente na reportagem é a Priscila Gama. A acusação é contra Rogério Rocha Tenório, de 32 anos. Ele foi preso nesta segunda-feira. A atuação de Rogério era nesta agência bancária aqui na zona norte da capital. A polícia não conseguiu estimar o valor retirado pela prática de chupa-cabra nos caixas eletrônicos, mas confirmou que pelo menos cinco pessoas foram vítimas do golpe. São um pedaço de metal pequeno que a pessoa, ao aproximar-se do terminal de uma forma sorrateira, ela anexa que a pessoa, o cidadão comum, ao realizar o depósito bancário, ele não percebe a diferença porque fica original. Ainda de acordo com os relatos das vítimas nos boletins de ocorrência, o caixa eletrônico até emitia o comprovante do depósito, mas o favorecido não recebia o dinheiro. Tem momentos que sai o comprovantezinho dizendo que foi feito o depósito e tem momentos que não e que acusa erro. Então, peço que as vítimas, as pessoas quando forem utilizar o terminal bancário, passem a mão na parte onde é realizado o depósito para constatar se tem alguma diferença. Rogério já responde a dois processos por tráfico e associação para o tráfico de drogas. Agora ele foi autuado por furto mediante fraude. Olha, obviamente nós temos que tomar todos os cuidados necessários para que nós não sejamos vítimas de golpes. Eu, por exemplo, vou dizer uma coisa francamente, o delegado não mostrou qual era esse instrumento, pelo menos a gente não vê aqui nas imagens. Eu não faço ideia de como é que é esse instrumento. Eu cheguei a ver num vídeo uma vez, é o encaixe no local onde você deposita o envelope. É o encaixe, esse encaixe é o encaixe que ele pode ser retirado pelo meliante, pelo bandido, e aí ele consegue acessar ali os envelopes. Agora, não sei se é da mesma forma que esse homem estava utilizando. É isso, olha, a Priscila está dizendo ali que é exatamente isso. Ele faz um encaixe idêntico ao do caixa eletrônico e coloca na frente. É quando a pessoa deposita o envelope, o envelope não vai para dentro do caixa. Ele cai num vazio, num apartimento vazio, e quando ele retira, o envelope vem junto. Agora, como é que fica o cidadão que depositou lá? Eu vou dizer aqui. Quem se responsabiliza? É o caixa eletrônico. Se for o caixa eletrônico dentro de um banco ou qualquer caixa eletrônico dentro de um estabelecimento, a responsabilidade é do banco. A responsabilidade é quem está com o caixa eletrônico, porque é o banco que tem que garantir que toda a segurança para aquele serviço que ele está oferecendo seja prestada ao cidadão. A partir do momento que ele fornece um serviço, rapidinho, Bruno, só para eu, a partir do momento que ele fornece um serviço para que eu use esse serviço, para que eu use esse serviço, ele precisa me garantir que aquele serviço é seguro para mim. Ele não pode deixar que aquele serviço seja sujeito a fraudes. A responsabilidade de garantir a segurança do serviço é do banco. Agora, é um local fechado, ele tem câmeras de vigilância, ele tem que monitorar se aquelas pessoas que estão entrando estão chegando perto do caixa, estão colocando qualquer tipo de dispositivo perto do caixa, porque a responsabilidade, obviamente, é do banco. Agora, a BITMA tem que ir com comprovante, né, para poder aí o banco se responsabilizar com esse ato aí, né, que foi feito. Se eu não me engano, Bruno, hoje em dia todos os caixas eletrônicos têm uma camerazinha, ele está ali monitorando as pessoas que estão utilizando aquele banco. Então, ele tem como comprovar, por exemplo, que eu cheguei, coloquei ali o envelope na frente, isso já é uma dica que eu dou para as pessoas, porque nós precisamos provar, né, as nossas alegações. Então, é uma dica que eu já dou para as pessoas. Então, não chega com o envelope já fechado de casa. Fica na frente do caixa eletrônico e coloca o dinheiro na hora no envelope para você poder provar que ali tinha dinheiro realmente. Aí ele vai responder por furto, né, vai pagar pelo que ele fez aí, eu espero que ele fique muito tempo preso. E ainda tráfico de drogas. E olha só, há um tempo atrás a gente noticiou aqui no programa da comunidade fatos, né, de estelionato, né, Márcia? Aquela pessoa que botava ali no envelope o valor do dinheiro, depositava e quando a pessoa ia receber não tinha o valor. Aí tem uma identificação aí com esse crime, né? Tchau para ti, bonito. São crimes fraudulentos que os bancos, obviamente, estão fazendo de tudo para avisar as vítimas, para poder alertar os cidadãos, para que eles não caiam nesses golpes, né, porque isso não deixa de ser um golpe também. O delegado já deu também uma dica que você tem que passar a mão. Eu vou dizer uma coisa francamente, eu vou passar a mão. Vai que eu não identifico, eu não sou técnica, eu não sei o que é que tem ali, como é que tem que ser direitinho ali o caixa eletrônico, eu vou ser vítima. É muito esquema, né? Como será que ele ficava olhando ali a pessoa, né? É, ele ficava dentro do caixa também esperando, né? Olha só, tem outro caso que a gente vai trazer, viu, Bruno? Que foi um assalto, e a gente vê as pessoas estarecidas, estataladas, que aconteceu na terça-feira. As câmeras de vigilância registraram um assalto em uma loja de artigos para telefone, localizado ali no São Jorge, próximo... São José, né? Aliás, no São José, perdão. Ali no Shopping Grande Circular, né? Bem pertinho, três bandidos fazem a limpa. Olha só as imagens aí que a gente está vendo, ó. Fazem a limpa nos funcionários, eles ficam paralisados. Olha só que triste isso, ó. As testemunhas ali, ó, né, relatam que os três elementos, que os três elementos, eles ainda... Eles entraram, atuaram, disseram para eles assim, estátua. Isso é um assalto. E literalmente os funcionários ficaram estatalados. É o que a gente está vendo ali, olha, paralisados. E a gente ainda vê alguns clientes também ali naquele momento, circulando pela loja. Nós estamos vendo um meliante ali fazendo a limpa com o saco plástico da loja. Você está pegando, ó. Tem um outro de preto que é o que está armado, porque você vê que esse de verde não está armado. Você está vendo, ele só está fazendo a limpa. Enquanto o outro que está armado, que é um todo de preto, que ele vai aparecer no final desse vídeo, ele está... É ele que está ameaçando. As pessoas ficam assustadíssimas, porque a gente, não se enganem, você está vendo a pessoa parada, mas ela... Tá aí, olha, o outro que também está envolvido ali no crime, que está fazendo a retirada dos objetos das pessoas, né? Eles já tinham feito vários assaltos em outras lojas, né, Márcia? Olha só que tristeza, né? Em que situação o ser humano fica, né? Em situação aí, fica a mercê mesmo dos bandidos, olha aí, fazendo a limpa na loja. É uma tristeza. E olha, só para lembrar você que está aí do outro lado, se você conhece essas duas pessoas, eu vou pedir, por favor, imagens, esse foi o momento que acabou, você está vendo imagem de cara limpa, sem medo nenhum de ser reconhecido, a denúncia é pelo 181, você está aí, ó, esse de preto aí é que está aí também cometendo crime, então a denúncia é 181, se você sabe quem são essas pessoas, onde elas estão escondidas, quem são elas, onde elas moram, denuncie pelo 181. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você, não sai por aí dizendo, eu vou te denunciar, eu vou denunciar o fulano, que o fulano é vizinho, fique calado ou calada, não diga. Olha só a cara dele aí, ó, olha aí, ó, tem como paralisar aí, Cris? Tem, eu fiz, Cris, separa uma imagem que ele conhece os dois. Separa aí para a gente mostrar, né, olha aí, ó, olha aí, ó. Isso é bandido, isso não presta não, Márcia, gente assim merece estar atrás das gás. Aí, ó, aí às vezes eu converso aqui com algumas pessoas e falam assim, ah, não escolheram essa vida, ninguém muda caráter de ninguém, isso aí, ó, é da própria pessoa. Eu sei que direitos humanos defendem, bonitinho e tal, mas, mano, isso aí não tem jeito não, aí vai ser preso, vai ficar pior, denuncia, denuncia aí, ó, esses caras aí, esses vagabundos, esses marginais que fizeram isso com pessoas do bem. Olha o outro ali com a arma ali, ó, olha o outro chegando aí, ó, Márcia, olha só, olha só, mostra, olha só, se você aí está em casa... Eu estou na dúvida se esse aí é um dos criminosos, se ele é um cliente, porque ele fica parado também aí, viu, Bruno? Eu acho que ele é um cliente que estava com o celular na mão, aí encosta o outro também, os dois são clientes, ó, entregou o celular para ele. É, ó, isso aí é cliente, é verdade. É cliente, ele está com o celular e ele entrega para o bandido. Esse de verde, com certeza, e aquele que está todo de preto, que está com a arma na mão, a gente vê bem. O bandido é de verde e o de preto, viu? É. O bandido é de preto e o de verde, esse daí, ó, que está fazendo a limpa, olha aí, ó. Esse é o trabalho deles aí, minha gente. Então digue, denuncie, e bora botar atrás das gás desse rapazinho aí. 181 para você entregar essas duas pessoas aí, que são pessoas criminosas, que são acostumadas a fazer isso. 1119, bora mandar de assunto, cadê a freada aí, Cadil? A gente vai trazer dica aí para você que está aí do outro lado. Dica do Valdir, viu? Alô, Valdir, do hipermeno. Opa, deixa comigo que eu falo sim do hipermeno. Agora eu vou conversar com o seu Alencar. Ele tinha diversos problemas e passou a tomar hipermeno. Seu Alencar, o senhor procurou o hipermeno em farmácia, não é verdade? E não achou? Foi isso? Não, não achei nas farmácias. Para ser sincero, não, Valdir. E o senhor começou a tomar o hipermeno, seu Alencar, por causa do quê? Quais eram os problemas que o senhor tinha? O que o senhor sentia? Eu tinha hiperplasia benigna da próstata e três hérnias de disco. Nunca mais tive crise de hérnia. Maltrata muito, ele trava, né, Valdir? Surgiu uma melhoria, né, do meu estado de saúde e eu fiquei muito feliz. E estou até hoje com 68 anos, né, e também dou graças ao hipermeno, né, que é o produto de verdade, de qualidade. Isso é hipermeno, é resultado garantido. Por que o hipermeno faz tudo isso pela pessoa? Porque, na verdade, quem combate os problemas é o seu próprio corpo, o seu próprio organismo. Quando você tem boa circulação, o seu próprio corpo combate os problemas. Compre o seu hipermeno agora na promoção. Dois frascos por 100 reais. Ligue agora e receba em casa. 9-9-4-30-4-6-4-6. 9-9-4-30-4-6-4-6. A loja fica ali, na Floriano Peixoto, número 215, no centro de Manaus. Está ótimo. Obrigada, Valdir. Olha só, minha gente, hoje é dia do quadro, né, na minha casa agora. Eita, coisa boa. E olha, na minha casa agora, já passou por vários bairros. Já passou por Alvorada, Coroado, Contensa, Redenção, Parque São Pedro, Betânia, Zona Sul, São José, Zona Leste, São Geraldo, Grande Vitória, Santa Luzia, Nova Cidade, Zona Norte. Espira. Espira. Nossa Senhora das Graças, Zona Centro-Sul. E agora a gente vai no Jorge Teixeira, na Zona Leste, levando muitos prêmios das lojas de variedades Salmo 91 para você. E olha só, se você quiser ganhar o prêmio, olha a senha de hoje. A senha de hoje é maravilhosa. Qual o nome do nosso repórter de polícia? Fred Rocha. Não. Bruno? Não, eu sou da comunidade, mulher. Eu, ah. Olha. Como é que é? Grita. Zucélio Paiva. Aê, o menino de Vira. Nossa Senhora. A senha é. Zucélio Paiva. Então, Emerson Santos vai invadir a sua casa aí no Jorge Teixeira. E ele tá aqui, ó. Direto no Jorge Teixeira. Alô, tá todo quadriculado. Que camisa bonita. Aqui da Rua Estrevos, aqui com a Rua Azaleia, no Jorge Teixeira, primeira etapa, na Zona Alerte de Manaus. Agora é o seguinte, é o seguinte, meu amigo Bruno, você tá reclamando. Ah, poxa vida. Daqui a pouco a gente volta. Não, olha que eu disse assim. Fala pra ele que eu disse que a camisa dele tá bonita. É verdade. A camisa dele tá bonita, a camisa dele. Vamos pro intervalo, então? Vamos pro intervalo comercial? Vamos. A gente vai pro intervalo, daqui a pouco a gente volta com a Minha Casa Agora. Tem destaque de polícia, tem comida gostosa. E tem denúncia da comunidade. Tem muita coisa boa. A denúncia hoje vem lá do Beco Airão, na Praça 14. Os moradores reclamam da falta de infraestrutura e de uma tubulação quebrada. É, é, é uma tubulação que está quebrada. Olha só a situação precária que tá todo mundo do Beco Airão. É já já, não sai daí não. E aí, é, 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 é. E aí, é, é.